Gente, a Atom travou aqui exatamente na base da nuvem no diário, fizemos a máxima em 10.05, agora está 9.85, sentimos a resistência brutal imposta pela base da nuvem, mas as três linhas do canal de Keltner emborcaram agressivamente para cima na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando muito rapidamente, isso aqui já já vai virar uma bela nebulosidade esverdeada, a gente sentiu não só a base da nuvem, mas também esses topos aqui na altura de 10 e pouquinho, agora é bem provável que a gente fique namorando aqui a nuvem de cima para baixo, para aí sim incursionar para o centro gravitacional, aí a gente só vai parar com certeza em algo acima de 10.50, podendo bater até 10.60, aqui deve fazer uma onda 2 e numa onda 3 buscar essa congestão aqui representada por esse suporte na altura de 11.60, 11.70, também coincidindo com essa congestão aqui. Na minha leitura vai ficar uma onda 1, uma onda 2 e numa onda 3 a gente busca 11.60, 11.70, podendo bater eventualmente 11.80, daqui a pouco eu volto com BTC no fim de tarde, vou fazer XRP também no fim de tarde porque ela está com uma movimentação que parece que está revertendo aquela movimentação de ontem, da madrugada, tá bom? E aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.